Amigos ligados, o sexto round está no ar, edição de número 355 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar do safado UFC 282, o PPV do próximo sábado, dia 10 de dezembro, que rola em Las Vegas, que está completamente desfigurado, era para ser o retorno do John Jones, não foi, era para ser Glover e ProRasca, também não foi, temos aí um professor substituto disputando o cinturão da divisão até 93kg, na verdade 2, e Perry Pimbley de Colmey Event, e o pessoal se a gente olhar para o resto do card, com algumas exceções, está todo mundo em má fase, Esse card aí é um tremendo embuste, mas como a gente não reclama de cavalo, cavalo dado não se olha os dentes, a gente vai analisar aqui, talvez seja um dos melhores eventos que a gente tem nesse mês de dezembro, que está mais frio do que o normal, ainda assim estamos com o time caseiro desfalcado, Mas hoje por um bom motivo, não vou inventar factoid sobre o André, histórias acerca do seu trabalho, hoje nasceu a Alice, André com a filhinha nova, recebeu no mundo a sua segunda filha, Alice, então está lá na maternidade, é um ótimo motivo, então parabéns para o André, que agora é papai vezes dois, não é, Carrano? É isso, Renato, amigos do sexto round, vamos deixar a galhofa de lado um pouquinho, uma vez na vida, outra na morte, a gente tem que falar um pouco sério, e de fato, o grande fato aí, acho que é até mais importante do que esse UFC do 182, que não está lá grandes coisas, é isso, nosso querido André Azevedo, papai de novo, Alice chegou com muita saúde, muita felicidade, para trazer muita felicidade, mais ainda, né, para a vida do André e da Paulinha, então tudo de bom para eles, tenho certeza que enquanto ele estiver lá, trocando a noite pelo dia, como ele já está acostumado a essa altura do campeonato, e você vai descobrir em breve como é, ele vai estar ouvindo esse podcast, então receba esse abraço carinhoso, não só nosso, mas tenho certeza de que todo mundo está ouvindo também. É, Carrano, verdade, e a Copa do Mundo, como vai, Carrano? Está na hora de acabar, né, não aguento mais esse evento, ninguém trabalha nesse país, segunda-feira, sexta-feira, os horários, no banco, não consigo fazer nada no banco, é uma vagabundagem, não aguento mais esse torneio, podia acabar hoje logo com 3x0 Coreia do Sul, hein, Carrano? O senhor, eu acho bom que você tenha falado isso, porque com o seu histórico de palpites, quer dizer que o Brasa vai dar uma goleada no BTS maior, né? Estou zicando ao contrário, né? Você está zicando ao contrário, e aí sobre a outra questão que você citou aí, né, minha Copa do Mundo era turno e retorno, com os oito melhores passando e disputando uma fase, durava os quatro anos entre uma Copa e outra, não tem problema nenhum, mas o problema que você teve aí mostra só que você é tão idoso quanto o suposto lateral Daniel Alves, né, porque hoje em dia só vai no banco quem, tá de bobeira, né? Pediente, o setor de câmbio não trabalha, tô irritado, Carrano, tô irritado, mas vamos torcer pro Brasil ainda assim. Carrano, nesse card aí do sábado, a gente vai falar a verdade ou a gente vai mentir pro público aqui, Carrano? A gente nunca mente pro público, a gente sempre fala a verdade por mais dolorosa e triste que ela seja. Esse Fight Night desse último fim de semana foi melhor do que o PPV da semana que vem? Provavelmente. Olha, Carrano, tem Eric Silva, hein? O índio? O índio, não, não é o índio, é o Eric Silva venezuelano que é o rei, que é 9-1 no MMA, no card preliminar, vamos falar sobre a luta dele com o TJ Brown? Não, eu só queria fazer essa piadinha mesmo e é impressionante, né, porque você tem o Alexander Hernandes que já foi top do peso leve, mas acabou sendo atropelado pelo Renato Moicano contra o Billy Quarantilo. Tem o Chris Kurtz que perdeu na última rodada contra o Joaquim Buckley, né, que é um striker interessante, mas também perdeu pro Nassur Jimmy Mavov. Não tem ninguém em boa fase, eu vi em Sampru também, Edmund Shabazzia, então, quanto menos a gente falar sobre ele, melhor, né, Carrano? Em avançado estado de decomposição, né, o Edmund Shabazzia tava mal das pernas. Vai pegar o Dauchalungambula também, né, que é o... eu esqueci o país que ele... ele representa a África do Sul, mas ele tem outra nacionalidade, o campeão, mas também vem de três derrotas seguidas, mano, não tem ninguém main nesse card, eu acho. Mas o que que foi? Foi sacanagem, né? Se juntaram todo mundo que tá com autoestima baixa e botaram no mesmo card pra aquela viagem no avião e o tempo no vestiário ser mais pra baixo ainda? Tá com cara sabe de quê, né, de fim de feira, pô, final de ano, já chegou a hora de fazer os cortes aí, o passaralho passar na empresa voando, e aí eles botaram, todo mundo tá em má fase e esse evento, ó, a gente tá com o quê? São 14 lutas? Vão sair só sete lutadores daí, porque os outros sete perderam e provavelmente vão passar no RH. Falando em passaralho do fim do ano, Carrano, em breve teremos cortes no sexto round, né, e são só duas pessoas. Eu mudei meu e-mail, inclusive, se for mandar, você vai ter que ir no banco, no horário comercial, na hora do jogo do Brasil, pra poder ver se me manda alguma coisa. Ah, então você continua mais um tempo. Olha só, Carrano, falando em má fase aí, Jairzinho, Rosenstruck e Chris da Caos, né, nossa senhora. Já que falou de má fase. É, o da Caos perdeu pro Cut Blades e pro Derek Lewis, e o Jairzinho também não tá, tá mal das pernas, né, vende quatro derrotas em seis lutas, venceu o Augusto Sakai nesse meio, que também não tá muito bem o Augusto Sakai. Mas aí, ó, melhora um pouco quando a gente fala do menino, né, o Raul Rosa Júnior, que é o mais jovem contratado da história do UFC, ele já completou 18 anos, já completou 18 anos, agora... Acabou de fazer 18 anos. É, contratado com 17, 6-0, aquele menino que veio do Contender Series, né, lutou com 17 anos, muito bonito, né, tem uma estética fantástica, né, Carrano, mas é cracaço, talentoso, e tá dizendo aí que vai ser o mais jovem campeão da história do UFC, e tem quase cinco anos pra isso, né. Naturalmente, pela idade, vai pegar um cara que tá em má fase, né, que luta pelo emprego, que é o J. Perrin. Então, continuamos no tema da má fase, o J. Perrin vem de duas derrotas seguidas, pisou no UFC, perdeu... Ele perdeu no Contender Series, não foi contratado, venceu duas lutas fora, né, acabou sendo chamado pra uma luta em cima do laço e perdeu as duas no UFC. É esse que vai receber o menino Raul Rosa Jr. no UFC, hein. Só um detalhe sobre o J. Perrin, você falou, eu acho que tem uma justificativa até por esse casamento, que é a seguinte, no caso do Raul Rosa Jr., claro, ele venceu a luta dele no Contender, tem esse feito histórico, né, de ser o mais jovem contratado pelo UFC, mas a gente sabe que o nível de competição no UFC é outra coisa, e não só pelo nível de competição em si, mas o frio na barriga, né, aquela borboleta no estômago, como o americano fala, é bem diferente. E eu acho que esse, assim, eles pegaram a nota de corte mais baixa que dava pra poder ver se o moleque pode estar ali mesmo. Ele tá, meio que vai ser a decisão se o Raul Rosa Jr. pertence mesmo ao nível do UFC, se ele pode fazer tudo que tá prometendo, etc e tal, ou se ele vai flopar mesmo, e aí eles vão, não acredito que vão largar a mão, mas devem mandar pro circuito regional, alguma coisa assim. Olha, Carrano, mas temos uma grande exceção aqui, né, que nesse card de pessoas em má fase, além da luta principal e do Peripim, mas, claro, tem o duelo dos invictos, Bryce Mitchell e Ilia Topuria, na divisão até 66 quilos, que pode bagunçar aí um pouco o ranking de uma divisão que tá morta, né. O Topuria é o 14º, o Bryce Mitchell é o 9º, o Topuria fez uma luta com 70 quilos, né, porque ele tava com problemas de bater o peso, mas, pô, são dois jovens aí muito promissores, o Thug Ness, americano, tem 28 anos, é 15-0, vem de vitória sobre, aí já nomes conhecidos, o André Filho e o Edson Barbosa, né, caras strikers que ele, né, resolveu a luta no chão, lutou muito bem contra o Edson Barbosa, e o Topuria é o matador, nocauteou o Ryan Hall, nocauteou o Jay Herbert, assim, da nova geração aí, são dois dos caras mais competentes, e vamos ver se, porra, bota uma pimenta nesse peso pena, que tá, não, um marasmo do cacete. É, o cara, essa luta, assim, a gente pode ter lutas mais divertidas, mais interessantes, porque é isso, né, o que chegar lá, na hora que tu sou o gongo, a luta pode ser, pô, muito legal, e mesmo que você não espere tanto, mas você olhando fase, qualidade técnica, encaixe, etc, 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 essa é, sem sombra de dúvidas, a melhor luta desse evento. É, pra quem gosta de MMA mesmo, desse encaixe de estilos, esse xadrez mental, é a Ilia Topuri e Bryce Mitchell, é a luta mais legal que tem, Bryce Mitchell, basicamente, é um grappler, né, ele teve aí uma boa atuação em pé, até contra o Edson Barbosa, a gente não pode tirar isso dele, mas é um cara que recorre, sempre que pode, a luta agarrada, e o Ilia Topuri, ele é georgiano, né, mora na Espanha, já há muito tempo e tal, radicado, mas é georgiano de origem, tem uma base legal no wrestling, embora não use bastante, na luta dele no Brave, ele usou mais um pouco, também mãos pesadíssimas, pesadíssimas pra categoria, principalmente, é um cara grande, poderia lutar de peso leve, tá aí no peso pena, eu acho um teste tanto pra ele, e acho que quem vencer, cara, vai chegar ali, junto com o Movo Sarevoev, porque agora, beleza, tá o Volkanovski lá, brincando de peso leve, daí vai divertir, vai fazer o que quer, realizar o sonho aí, de ser duplo campeão, pô, maneiro, legal e tal, mas, essa categoria tem que girar de alguma forma, eu acho que os principais nomes são, né, o vencedor dessa luta aí, Topuri e Bryce Mitchell, ou o Movo Sarevoev, que até já teve casado uma vez pra enfrentar com o Topuri, e infelizmente, essa luta no salto do papel. É verdade, então, e assim, continuando na má fase, Carrano, temos o Darren Till, né? Pô, má fase, baixa atividade, sequência de lesões, e vão dar uma carne de pescoço do cacete pra ele, né, que é um briculo duplecite, porra, embaçadíssimo, é... É um kickboxer de nível mundial, é mais jovem, é... Eu acho que ele é maior do que o Darren Till, e é um excelente grappler também, né? Isso, ele é muito bom de lutar, eu acho que os dois tem a mesma altura, se eu não me engano, 1,32m, 1,83m, alguma coisa assim, só que o Dricos é... tem a estrutura física, né, bem mais avantajada, o Darren Till, ele é mais esguio, né? O Dricos do Plessis, não, ele é um cavalão, e ele tem, ele... Lá não, na África do Sul... Hum... Você gosta de um potro? Parada, hein? Mas o... O Ducos treinava, né, agora ele não tá mais, mas ele treinava lá na África do Sul com o pessoal do... Do Kwan, que era uma academia mais focada em wrestling e tal, então ele vem do kickboxing, tem essa... Nelson Mandela treinava lá também, Treinar, Nelson Mandela, o cara que foi capitão lá do... da África do Sul no... do Invictus também, o... Pienar também, todo mundo treinava junto, todas as personalidades sul-africanas aí, é... Elon Musk, todo mundo... É um lugar muito popular, né? É, pô, lá o MMA lá tá bombando, Elon Musk, Mandela e Pienar, todo mundo treinando junto, mas o Dricos do Plessis, ele foi duplo campeão EFC, que é um evento africano, depois ele foi pro KSW, e teve, se eu não me engano, concursou dois cinturões lá também, né, mas ele perdeu uma luta pro Roberto Soldique. É, ele nocauteou o Soldique e depois foi nocauteado, né? Depois foi nocauteado, mas ele chegou a ter também, acho que em duas categorias, é um cara perigosíssimo, cara. É, o Darren Tio vai ter que vir tudo aquilo que ele falou aqui, pô, voltou na ponta dos cascos, recuperei a motivação, ele vai precisar mostrar isso e talvez um pouco mais, porque o do Plessis é um cara que muita gente tá colocando aí, inclusive, como potencial, nome pra disputar cinturão aí dentro de um ano e meio, talvez até um pouco mais, quer dizer, um pouco menos. Eu não sei não, hein, o Darren Tio, ele não tá com uma cara boa, cara. Ele ainda tem 29 anos, é jovem, teve aquele tempo treinando com o Hansel Kimaev, mas já não tá mais treinando. É, o Darren Tio é um cara, assim, que ele tem os altos e baixos psicologicamente falando, né? Então, a luta dele com o Derek Bronson foi muito ruim, né? E ele vinha de uma, tipo assim, ele lutou bem com o Robert Wittaker, mas perdeu. É aquele lance, né? Lutou como nunca e perdeu como sempre. E já tinha sido nocauteado pelo Majidal, a luta dele com o Woodley também não foi boa pra ele. A única vitória do, se você parar pra pensar, do Darren Tio nos últimos cinco anos foi aquela decisão dividida com o Kelvin Gaston, que também não foi uma grande atuação dele não, né, cara? E ele tá num ponto, assim, que não adianta, se você olhar o retrospecto, você foi perfeito, né? São quatro derrotas em cinco lutas e a única vitória. a vitória sobre o Wonder Boy em 2018 foi extremamente contestável também. A última vez que o Darren Tio desafogou e tirou onda foi em 2017. Serrone. É. Com o Serrone, né? Pô, pois é. E aí você vê, nos últimos cinco anos, né? Praticamente. Você tem duas vitórias apertadíssimas, que poderiam até ter ido pro outro lado e quatro derrotas. Cara, se ele fizer um... Vamos supor que ele faça uma excelente luta contra o Duplessis, mas vence. Não adianta, filho. Ele não precisa... Ele precisa ganhar. Ele vai ganhar meia a zero, gol de mão. É uma situação complicada. Às vezes, isso pode, né? Você citou bem, o Tio tem esse histórico, às vezes, de oscilar até mentalmente. Pode ser uma pressão extra que ele não precisa, né? Nesse momento e que não vai ajudar nada numa situação que já é difícil por si só. E o casamento terrível, né? A empresa bota talvez um dos caras do Top 15 mais propensos a ascender logo com alguém que tá se duvidando de si mesmo, né? Vamos ver. Vamos ver se o Darren Tio consegue recobrar. Porque uma derrota pra ele agora, terceira seguida, seria a quinta derrota em seis lutas. A gente pode estar falando aí de... Pô, do cara não conseguir se levantar mais, né? Infelizmente. Eu não acho que seria um caso... Quer dizer, não dá pra ter certeza de nada, né? A gente não sabe... Muitas vezes, essas decisões acabam passando até por questão financeira também, se o peso que o contrato do atleta tem na organização. Mas não acredito que seria um caso de dispensa do Darren Tio. Mas é o que você falou, né? Não adianta nada também ficar e não conseguir se reerguer. Ele precisa... O que ele precisa mesmo é dar a volta pro cima e mostrar tudo isso que ele vem falando e tudo. Ele precisa mostrar isso dentro do octógono. E vamos falar de uma fase, Carrano? Vamos continuar no tema? É difícil, né? A não ser que a gente fale do Perry Pimlet e do Magomed Ankalaev, não vai ter muita gente pra gente falar de boa fase aqui, não. Tem mais, hein? Tem Rob Loller versus Santiago Ponzinibbio. O Ponzinibbio vem de três derrotas nas últimas quatro lutas. Pô, beleza. As duas últimas foram decisões divididas sobre tops, né? O Geoff Neal e o Michel Pereira. Então, assim, são lutas que podiam ter ido pra ele também. Mas tá nessa situação pressionado. Três derrotas em quatro lutas contra o ex-campeão Rob Loller que, sim, hein? São cinco derrotas nas últimas seis lutas e a última vitória dele, a única vitória em seis lutas foi sobre um Nick Dias de auxílio ambulatório já, né? Nick Dias que tá dando inveja, né? Quer ser como o Edmund Shabazz. Ele precisa melhorar pra ficar igual o Edmund Shabazz, né? É, complicado. Lamentado. Então, de novo, o Rob Loller tem 40 anos, vai fazer 41 em março. Então, Ponzinibbio, apesar da má fase é bem favorita, eles treinaram juntos um tempo na American Top Team, né? Se conhecem bastante. É uma luta que é, né? O perdedor deixa a cidade. Basicamente isso, né? Mas você caprichou, né? Acho que favoreceu bastante o Ponzinibbio nessa porque o Rob Loller, além de ser... Nossa, quase que eu não saio o nome dele, hein, bicho? Rob Loller. Agora foi. Além dele ser um veterano, vir numa fase muito ruim, só ter vencido o Nick Dias numa luta que, pô, o Nick Dias tava mais pra lá do que pra cá também. Você teria vencido o Nick Dias naquela noite, Carrano, eu acho. Porra, eu de ressaca, irmão. Acordei ali ressaqueado, cabeça doendo, aquela boca com gosto de cabo de guarda-chuva. Bota o Nick Dias, aquele jeito da minha frente, lá do doutor tapa na cara dele, ele... Tem botado o cabo de guarda-chuva na boca, Carrano? De forma alguma. Isso é uma expressão comum da sociedade brasileira se referir àquele gosto ruim que você fica na boca ao acordar de ressaquinha. Mas o Santiago Pozinib ajudaram ele, porque, além de tudo, o Rob Loller, por mais que seja um cara que tenha uma bagagem em outras artes marciais, é um porrador, né? Ele até teria condições de fazer outra coisa se quisesse, mas não quer. Ele quer trocar porrada, porra, ele tem aquela guardia dele sem vergonha, que ele bota as duas mãos parecendo que tá rezando o Pai Nosso, sabe? E fica ali, irmão, e o Pozinib, pô, que é um cara longo, que gosta muito de soltar esses golpes em linha e tal, tem tudo pra poder, porra, judiar do Rob Loller que o que vai ter a seu favor vai ser a resistência, não resistência física de fôlego, né? Porque ele já tava velhote, mas a resistência da cabeça, mas até isso também vai pro cacete, não sei não. Acho que o UFC, nesse ponto, pelo menos, favoreceu bastante o Pozinib. É, e aí, se a gente for falar de boa fase, na verdade, é, boa fase, né? Porque os dois vêm de vitória, tem Jared Gordon versus Paddy Pimbit, o Jared Gordon é um lutador competente, né? Vem se mantendo no UFC, já venceu o Akran Dias, não tem boa sorte com brasileiros, né? Quer dizer, venceu o Leo Santos na última rodada, mas perdeu pro Carlos Diego Ferreira, pro Joaquim Silva e pro Charles Dubron. Ah, ali. Pois é. Mas tem três vitórias nas últimas quatro lutas, foi só finalizado pelo Grant Dawson, né? Grant Dawson, que é muito, muito, né? Duro, rapaz, né? O KGD, que venceu, finalizou o Olympian, né? O Mark Madsen, o Rester da luta greco-romana na última rodada, é um grande talento, então, né? Nada, nenhuma vergonha pro Flash Jared Gordon. Eu lembro que quando o Charles aceitou essa luta, eu falei, porra, baixo, como é que é? Alto risco e baixa recompensa, mas o Charles Nocaut foi no primeiro round, teve uma atuação excelente. E aí o Paddy Pimbit, né? Mais um degrauzinho, agora tá pegando um cara, as duas lutas anteriores, o Jordan Leavitt também é um cara legítimo, né? Vinha de vitórias no UFC, vai pegar mais um cara vindo de vitória e uma progressão bem lenta pro Paddy Pimbit, né? E faz sentido, porque o UFC entende o potencial comercial do cara e não vai sair jogando aos leões. Ah, com certeza, cara. E você falou de potencial comercial, até trazer uma informaçãozinha aqui, momento informação. Eu tava acompanhando o UFC toda segunda-feira, né? Quando tem PIPRV, ele lança o countdown, né? Do evento. E dessa vez eles dividiram, eles fizeram, não foi um countdown inteiro, foi o countdown da luta principal e da luta co-principal. Tipo assim, nas primeiras horas, o vídeo do Paddy Pimbit tinha tipo o dobro de views do Magomedian Kalaev com o Ian Blahovitz. Ah, mas é natural, né? Quanto essas fotos do Magomedian Kalaev tiram em Divinópolis, Carrano? Porra, o Magomedian Kalaev é capaz dele não tirar foto nem em Marrascala, Renato. Se ele chegar em Marrascala, escrito em cirílico Eu Sou o Magomedian Kalaev é bem capaz das pessoas olharem pra ele e falarem assim Pô, irmão, você é quem mesmo? Aqui tem muito cara com Ev, óbvio, no nome. Você vai ter que ser mais específico um pouco pra gente saber quem é você. E o Paddy Pimbit é, de fato, assim, pro público médio, né? Pras pessoas que acompanham o MMA de forma mais superficial é o verdadeiro main event, né? A luta principal tá ali pra basicamente cumprir a cota de disputa de cinturão que há no pay per view. Eu acho que vai ser uma luta onde a gente vai ver o Pimbit um pouco mais no seu próprio elemento. Ele tem trocado muita porrada, né? No UFC, diferentemente do que fazia no Cage Warriors. Eu acho que essa vai ser uma luta que ele vai usar um pouco mais a luta agarrada. É um desafio maior, eu concordo com você, acho que o Jared Gordon é uma luta bem... Certamente, a maior ameaça que o Pimbit vai ter é um cara que pode levar ele a ter problemas dentro desse combate, mas vejo um favoritismo aí pro cabeça de Playmobil. Acho que o UFC tá construindo bem ele. E esse é aquele tipo de luta, assim, não vou fazer uma comparação exata porque são casos diferentes. Mas é meio que... Você deve lembrar, assim, o McGregor foi tipo isso, né? Ele começou a fazer um common event de pay per view. Na verdade, primeiro fez uma luta que era com o Poirier, né? Que era a terceira do pay per view. Aí depois teve aquele Fight Night com o Danny Silver. Eles vão colocando umas lutas, assim, na medida pro cara ir pegando o corpo, pegando as pessoas irem conhecendo e com certeza se vencer, né? Confirmar a lógica e vencer o Perry Pimbit, a próxima luta dele tende a ser muito grande porque é um evento de pay per view não só. Ele pode até não ter os números de um card na ESPN, por exemplo, de audiência de TV aberta, mas é um evento em que até pra vender pay per view o UFC investe muito em promoção. E isso acaba refletindo em publicidade para lutador. Eu acho que vai ser muito bom pra marca do Perry Pimbit ele estar presente nesse pay per view, fazer essa estreia dele e ver como é que ele se dá também, se as pessoas estão realmente dispostas a pagar pra ver ele porque basicamente é isso, né, cara? O interesse do público ou é nele ou é num combate puramente esportivo que não tem muita muita coisa narrativa nem nada. É nele, né? O Perry Pimbit é a força comercial e já sendo como a event pay per view acidental, não seria, ok? Mas eu acho que é daí pra cima. Eu acho que ele não luta mais em Fight Night o Perry Pimbit. É só seu main event tipo na Inglaterra, né? Alguma coisa assim se vão lá e tal. Mas eu acho ainda assim que não vai. Eu acho que ele o próximo passo dele já é no pay per view da Inglaterra. Sim. É o último Leon Edwards, né? Acho que assim o Perry Pimbit já é uma força comercial do UFC 27 anos e estão tratando ele com pão de ló aí com casamentos mais fortes favorecíveis, né? Desculpa, mas até porque um detalhe a gente sabe que o McGregor ele obviamente tinha deficiências também no jogo e foi relativamente beneficiado por casamentos aí favoráveis durante um determinado tempo a gente viu uma forma clara de bater o McGregor mas o McGregor tinha também uma forma de terminar lutas muito mais clara e nítida, né? Ele é mais letal do que o Pimbit e o Pimbit a gente vê ele é mais frágil ele já inclusive mostrou isso antes de chegar no UFC o McGregor tinha duas sinalizações três sinalizações, né? Três erros que ele tinha sofrido na carreira mas era um negócio um pouquinho mais talvez escondido no caso do Pimbit é mais evidente então acho que eles estão querendo também ordenhar essa vaca enquanto der não vão ficar segurando muito a mão não porque senão pode ser que perca o hype e o dinheiro É, não é matemática, né? Não existe a fórmula para se promover o lutador perfeito, né? Então vamos ver o que acontece com o Perry Pimbit é uma esperança grande da empresa assim como o Sean O'Malley por exemplo só que estão em pontos diferentes o Sean O'Malley está na cara do gol e o Perry Pimbit nem ranqueado é vamos ver se ele consegue passar por mais esse degrau passando algumas odds aqui o Drico Duplessis favoritíssimo, né? sobre o Darren Till Rob Loller zebra quase na proporção de 5 para 1 tudo isso eu estou vendo na stake.com, né? o Perry Pimbit bem favorito o Jerry Gordon zebra na proporção de 3 para 1 e na luta principal Magomed Ankalaev muito favorito contra o Ian Blachowicz 1.38 Blachowicz 3.30 é... acho que tem que considerar aí o seguinte, Carrano o Magomed Ankalaev é um lutador extremamente morno, né? não é muito agressivo não se bota fora de posição não corre risco desnecessário tem um jab muito bom alcance envergadura sabe fazer o jogo de bater e sair da média para a longa distância e tem o wrestling, né? a gente viu como o Blachowicz sofreu na perda do cinturão contra o Glover Teixeira o Glover botou para baixo, né? botou mão botou para baixo o Magomed Ankalaev se encrespar em pele pode optar por fazer uma luta chata botar para baixo amarrar e pontuar e eu acho que tem a diferença da idade o Blachowicz quase 40 anos e o Magomed Ankalaev tudo isso leva em conta e está justo essas odds ah, está sim, cara o Magomed Ankalaev é aquela coisa a odd também ela é uma precificação de uma forma como a gente enxerga como a luta vai acontecer pode chegar lá você tem um milhão de variáveis que podem acabar acontecendo aí de forma diferente e mudar completamente o rumo da luta mas se você analisar cenários e possíveis desdobramentos você tem 96 formas que o Ankalaev pode vencer e para o Jan Blachowicz é bem menor esse número ele teria ali basicamente a chance da mão do martelo polonês conectar e aí eventualmente abrir caminho para ele vencer de alguma outra forma depois que já tiver abalado o adversário ele tem recurso para poder fazer mas inicialmente com a luta começando ali os dois se estudando ainda mais sendo um combate 5 rounds que dificilmente você vai acelerar muito logo de cara o Ankalaev tem alternativa para caramba para poder vencer ele pode como você falou quedar e ficar amarrando ele pode ficar essa de bater e sair eu acho que provavelmente que ele vai fazer de início não vai querer quedar de cara vai bater e sair bater e sair bater e sair bater e sair aí ali para o segundo terceiro round começa a entrar com queda só se der alguma coisa muito errada no início e esse favoritismo dele é amplamente justificado eu não sei só assim o UFC obviamente quis que o Ankalaev fosse campeão porque não é quis mas é favoreceu bastante o Ankalaev a ser campeão porque ele já era muito favorito para essa luta e eles promoveram a disputa de cinturão então meio que já tem é considerado eu não sei o que eles vão fazer com ele depois porque é um cara que ao contrário do Islamahashev que tem ali o Habib que por sua vez virou essa estrela muito grande muito por conta da vitória sobre o Conor McGregor claro ele tem todo o aporte do público islâmico enfim do muçulmano etc e tal mas não dá para negar que foi a luta com o McGregor que foi o divisor de águas da carreira dele e isso transfere um pouco para o Islamahashev mas o nosso queridíssimo Ankalaev não tem tanto assim você acha que ele não faz um milhão de pay per views com uma luta talvez contra o Jamaral Hill é difícil talvez 980 vamos ver os 20 mil ali pode ser o pessoal que não vai conhecer é difícil eu não sei o que eles vão fazer acho que a grande pica para o UFC vai ser isso vai ser pensar o que vai fazer depois beleza a luta vai passar e aí como é que nós vamos fazer o que a gente vai resolver com esse cara agora como é que a gente vai transformar esse maluco como é que a gente vende esse grande campeão como vão exatamente como a gente ganha dinheiro com ele a sorte é que não é o carisma não exatamente vão ter que arrumar alguma coisa um trabalho eu diria quase que 100% externo vai ter que ser tudo vindo de fora para dentro porque se depender da espontaneidade não vai acontecer absolutamente nada principalmente para o público qual de fato financia o evento que é nos Estados Unidos a galera não liga muito e o cara não dialoga com ele de forma nenhuma e também o estilo de luta não ajuda muito não agrada se ele fosse um cara talvez não tivesse essa capacidade de comunicar ou nem nada mas que fizesse lutas que entretessem o público muito talvez isso poderia ser diferente de fato a gente viu alguns nomes assim caírem nas graças do público americano a gente viu até o próprio Charles depois ele começou até a melhorar muito nesse aspecto se comunicar um pouco mais com o público americano eu digo com a gente sempre teve mas a gente viu ele ficando bem popular nos Estados Unidos mas ele tinha favor dele o fato dele só fazer luta boa ganhando ou perdendo e o Ankalaev é difícil o ponto de venda vai ser complicado não sei como é que eles vão desvendar isso aí não claro pode acontecer de dar uma zebraça e o e o Blachowicz nocautear ele enfim não dá não dá pra subestimar o poder de nocaute do Blachowicz e é um lutador extremamente o Glover vai estar lá com o voodoo prontinho né o Glover vai estar lá com o voodoo pro Ankalaev é brincadeira é se você é fã do Glover torça para o para o polonês né porque é o encaixe bom é o veterano é e o assim o Blachowicz vem de uma puta de uma sorte né é a luta é vem ser um lesão né é o Alexander Rakic que lesionou o joelho no meio a luta não tava com uma cara boa pro Blachowicz e aí o Rakic se lesionou quem sabe ele machuca o Ankalaev não tô brincando quem sabe vai que o destino sorri mais uma vez e a gente ó a gente fez pouco do Blachowicz contra o Corey Anderson contra o Dominic Reis e contra o Adesanya ele venceu os três tem que respeitar o martelo polonês aí que não é não é serviço dado de forma alguma e o Ankalaev já foi derrotado né uma vez na carreira também não é aquele a gente tá falando assim foi naquela manha do gato do triângulo do Paul Craig né que pega a boca mas veja bem vamos vou tentar também aqui agora eu falei bastante sobre o favoritismo dele dando praticamente como faço contar deixa eu só fazer o advogado do diabo aqui só pra não pra gente não falar que não ofereceu os dois lados ele ter caído nesse triângulo do Paul Craig é o famoso Paul Greg ele mostra que talvez haja um caminho aí pro Blachowicz porque pô se ele caiu no golpe mais manjado da história do planeta Terra quer dizer que talvez possa haver lápis aí de concentração os quais se o Blachowicz capitalizar e conectar aquela mão pesada dele tem a chance de fazer ainda assim permanece aquele cenário que eu citei sim mas vou fazer esse contraponto aqui Renato só pra não parecer que tô dando polonês ninguém é invencível verdade é isso aí meu querido Carrano eventinho bem meia boca mas é o que temos para dezembro o podcast foi melhor do que o evento pô é pois é nas próximas semanas faremos o que Carrano listas previsões muita encheção de linguiça mais do que já fizemos hoje ainda mais só nós dois né Carrano é verdade o mundo continua girando e temos que pô mas o André semana que vem a menina vai estar com 7 7 8 dias semana que vem o André pode dar 10 reais o número da pizzaria e vir gravar o podcast já dá cobramos já dá cobramos 7 dias já tá crescida já eu tô falando pendura lá fala com ela na porta da geladeira tem aqui o telefone do disque hambúrguer aqui toma vintão e se vira aí que absurdo que absurdo Carrano um abraço pra você uma boa semana pra nós e quero além do abraço da cobrinha por favor comentários sobre a copa do mundo quem vai ganhar quem tá melhor até agora 30 segundos de copa do mundo então ó vou começar pelo abraço da cobrinha que é tanto quanto óbvio abraço da cobrinha do evento desse fim de semana que ele vai com a primeira versão póstuma do querido troféu Anthony Johnson de game plan apresentado por Alexander Volkov a primeira vez desde que Anthony Johnson nos deixou que a gente vai entregar esse troféu que é pro Kevin Holland que foi uma das das maiores demonstrações de falta de massa encefálica que a gente teve a capacidade de ver dentro do octógrafo do UFC foi enfrentar o Stephen Wonderboy Thompson velhaço só tem a seu favor o karate a distância seu contra-golpe ele falou o que que eu faço corro desenfreadamente em direção a essa parede e espero que o melhor vá acontecer claro que não aconteceu ele se ferrou e por isso fica aqui então e o Kevin Holland é daqueles assim não gosta de mudar né já tentaram falar com ele pô cara só um pouquinho de parcimônia bota um pouquinho aí de dose né em cima não não quer quero lutar do jeito que eu quero e perder como sempre então parabéns pra ele e cara Copa do Mundo tô preocupado com a seleção francesa embapê uma fumiagem desgraçada mas quanto mais fumi ele tá mais ele joga pô comendo a bola lá do outro lado da chave e pô se der a lógica aí vamos ter uma semifinal Brasil-Argentina Brasil-Holanda também que me dê eu tô confiante mas eu tô preocupado que é o estado que o torcedor tem que estar também não tem esse negócio de já ganhou e nem de pessimismo hoje é 5x0 o esporte é isso ele é aquele misto de ficar com o cu na mão e o coração na mão também você tá feliz e tá preocupado ao mesmo tempo entendi bacana e é isso pessoal um grande abraço a todos boa semana e voltamos semana que vem com mais uma edição do podcast lembrando que vocês podem escutar no Google no podcast Apple Podcast e no Spotify tchau tchau até mais e é isso pessoal é tudo over e é isso pessoal e é isso pessoal